Olá pessoal, R9-290X batendo a Titan X em DirectX 12? Bem, isso aconteceu, a diferença foi pequena, mas comparar uma placa do ano passado com a novíssima Titan X e ainda levar vantagem em cima é complicado. Vou mostrar para vocês inicialmente esses gráficos comparativos, para vocês verem o que eu estou falando. Saiu recentemente uma nova versão do 3DMark comparando as placas e a R9-290X chegou a ultrapassar a pontuação da Titan X, certo? Como vocês estão vendo no gráfico aí, mas isso tem um motivo e eu vou explicar para vocês o porquê disso, certo? Reparem nos gráficos esses comparativos da pontuação de uma placa com a outra, certo? Vamos aos detalhes. Antes de começar aquele mimimi, aquela briga entre fanboys de NVIDIA e AMD, vamos levar a nossa análise em critérios técnicos, que dessa forma não tem discussão, ok? Então vamos lá. No final de 2011, a AMD lançou a linha 7000 dela, com a topo, na época, 7970. Essa linha já trazia a arquitetura GCN, que era a nova arquitetura que no futuro viria a ser o mental. E esse mental seria a base para a arquitetura do DirectX 12, certo? Pois bem, essa arquitetura transformou a linguagem de programação trazendo o baixo nível de programação, ou seja, utilização melhor dos núcleos do processador, utilização melhor dos núcleos de processador da placa de vídeo. E o trabalho entre eles de forma muito melhorada, certo? Isso trouxe, sim, muito desempenho para as placas AMD, certo? E trouxe também essa nova promessa da Microsoft com o DirectX 12. Agora vamos lá nos consoles de nova geração e analisar como eles funcionam. Primeiro, quem fabrica os processadores e as placas de vídeo dos consoles de nova geração? No Nintendo Wii U, o processador é IBM, mas a placa de vídeo é AMD. No PlayStation 4, o processador e a placa de vídeo é da AMD. E no Xbox One, também o processador e a placa de vídeo é da AMD. Então, nos consoles, a arquitetura é a que a AMD trabalha. E essa arquitetura já é com base nesse novo sistema GCN. Tanto que até o Xbox One receberá o DirectX 12. Ele será compatível com as tecnologias do DirectX 12. Tem até aquele mimimi que o Xbox One vai ser totalmente compatível com o DirectX 12. E as placas de vídeos atuais, não. Dá o que falar em cima disso. Mas, o que vocês pensam disso? Microsoft trabalha junto com a AMD, tanto para o seu console, tanto para o seu sistema operacional. Isso faz com que a arquitetura da AMD seja mais otimizada para essas plataformas PC e consoles. Com base nessa informação, não é de se estranhar que as placas de vídeo da AMD estejam muito superiores às placas da NVIDIA. Se você comparar o hardware em questão, você pega uma 980, ela é 256 bits. Você pega uma Titan X, ela é 384 bits. E você pega uma R9-290, 290X, até uma 7970. A 7970 é 384 bits, da mesma forma que a Titan X. Mas R9-290 é 512 bits. Ah, quer dizer que por causa dos bits a placa é melhor? Não é assim. Não é dessa forma tão simples assim. Existe toda uma arquitetura, a NVIDIA trabalhou em cima da arquitetura Maxwell dela, que é sim muito boa. Desempenho, consumo de energia, temperaturas baixas. É uma arquitetura excelente. Mas essa arquitetura que a AMD vem trabalhando antes, vamos colocar em 2011, ela já trabalhava em cima disso. Eu não canso de falar, na época da 7970, a NVIDIA lançou a 680, 3 meses depois da 7970, com a promessa de 50% mais desempenho, mas na verdade era 5% melhor. Mas era uma placa com hardware, em termos de bits e quantidade de memória, inferior, e mesmo assim batia a 7970. A AMD lançou uma atualização liberando os recursos GCN para a 7970 e teve um ganho de 18%, fazendo a 7970, com corrente direta da 680, ser 13% melhor que a 680. Fora que ela tinha 3 GB de memória, enquanto a 680 só tinha 2. A resposta da NVIDIA foi a 690, uma dual processada. Depois veio a AMD com a 7990 e por aí vai. Só que, esse sistema que a AMD trabalhou, igual no caso veio o Mantle, que mostrou muito mais desempenho com o Mantle do que com o DirectX, deu um passo à frente para a AMD, e com a arquitetura dos consoles, e atualmente do DirectX 12, usando a mesma arquitetura do Mantle, cujo eu fiz até um vídeo semana passada, mostrando que o Mantle acabou na versão 1.0, agora a AMD está ajudando o OpenGL, que vai virar a Vulkan, que também é uma concorrente do DirectX 12. Então assim, toda essa arquitetura é interessante para a AMD. Por quê? Ela gerou essa arquitetura. Ela projetou essa nova forma da placa-mãe, placa de vídeo, processador, softwares, hardware, trabalharem. E esse método que ela fez, obviamente, traria algum benefício para ela. É claro que o DirectX 12 também é compatível para a NVIDIA. Mas como a arquitetura do Mantle, do GCN, DirectX 12, o futuro Vulkan, tudo gira em torno desse projeto da AMD. E agora a gente está vendo realmente o benefício disso para quem tem AMD. Então imagine, quem tem uma R9-290, 290X, chegar no nível de uma Titan X, uma placa de mil dólares, não tem nem um mês que foi lançada? Bem, isso é muito interessante para os consumidores. E ainda mais quando chegar a nova 390X, que seria a nova geração da AMD, com o novo padrão de memória gráfica, onde substitui o GDDR5 por uma nova arquitetura, que a NVIDIA também está trabalhando nisso. Já houve a promessa da 980TI. Eu não sei se eu já publiquei o vídeo, eu já gravei ele, mas não sei se eu já coloquei ele no ar. Acho que vai ao ar depois desse vídeo que eu estou mostrando para vocês, falando sobre a 980TI. Certo? Mas acredito que só na próxima geração da NVIDIA, que nós teremos esse desempenho trabalhado em cima dessa nova arquitetura, no caso, DirectX 12. Certo? A NVIDIA vai ter que mudar algumas coisas no projeto dela para ter mais desempenho. É claro que esses números que foram demonstrados nos gráficos que eu mostrei no início do vídeo, são testes. Mas, o 3DMark é, há anos, um dos melhores comparativos de desempenho entre placas. Certo? Então, vale sim esses números, são números verdadeiros, até que se prove o contrário, mas a fama do 3DMark é equivalente. Confesso para vocês que eu ainda não tive tempo de testar pessoalmente esses números, testarei e depois comentarei com vocês. Mas, pegando informações oficiais e não minhas, é mais do que concreto o que eu estou trazendo para vocês. Ok? Espero que tenham gostado e eu farei uma live sobre esse assunto em breve. Ok? Aguardo vocês. Não se esqueçam de instalar o nosso aplicativo para receber o aviso na hora dos vídeos novos. Se inscrever no canal, comentar e deixe seu like também. Ok? Um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal.